Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos de volta com o Governo Agora. O primeiro trecho da pavimentação da BR-163 no Pará foi concluído. O trecho liga as cidades morais de Almeida e Miritituba. Segundo o ministro da Infraestrutura, Tarsísio Gomes de Freitas, a pavimentação de todo o trecho de estrada de chão deve ser concluída até o fim deste ano. A BR-163 é considerada o segundo principal corredor logístico do Brasil. São 51 quilômetros de estrada de chão até o porto de Miritituba. A pavimentação deste primeiro trecho foi feita pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, em parceria com o Exército Brasileiro. Além do asfaltamento, foi feita a sinalização provisória da rodovia. A pavimentação da BR vai melhorar o escoamento da produção de grãos do centro-oeste do país. A gente está redirecionando a logística do Brasil para o norte, porque nós vamos ter menores distâncias para os mercados consumidores da Ásia, Europa. Isso vai fazer com que a gente seja mais competitivo, vai diminuir o custo do produtor e é mais dinheiro que sobra para novos investimentos, são mais empregos que serão gerados. Ou seja, a gente insere melhor a infraestrutura do Brasil, insere o Brasil de novo como um grande player mundial, principalmente no agronegócio. O Ministério da Saúde já enviou para os estados este ano mais de 16 milhões de doses da vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubeula. As doses são para atender o calendário nacional de vacinação e intensificar a imunização de crianças de seis meses a menores de um ano que moram ou estão em deslocamento para municípios que apresentam surto de sarampo. Nos últimos 90 dias, 1.226 casos confirmados da doença foram registrados em quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná. A região sul também vai intensificar a vacinação, desta vez contra a febre amarela. O Ministério da Saúde recomendou que estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná protejam a população da doença entre os meses de agosto e dezembro. As equipes de vigilância devem vacinar a população a partir dos nove meses de idade. Essa medida é preventiva, já que o período de maior risco de contrair a doença na região é a partir de dezembro. Além disso, o Ministério da Saúde pretende, junto com os estados e municípios, fortalecer a vigilância de macacos. Só este ano, até 31 de maio, foram confirmados 85 casos e 15 óbitos pela febre amarela no país, sendo 14 casos e 3 óbitos na região sul. A maior parte dos infectados são homens jovens que moram ou trabalham em áreas rurais. O governo agora fica por aqui. Acompanhe também nossas redes sociais. Até a próxima edição. Acompanhe também nossas redes sociais.